Boa noite para todos, então é um prazer estar aqui participando dessa mesa, eu agora estou aqui também como palestrante e quero saudar as minhas colegas, professora Angelita Vizale, coordenadora da mesa, professora Tamara Quirico, professora Maria Cristina Pereira. É um prazer para nós termos essa mesa de imagem no décimo encontro internacional de história antiga e medieval do Maranhão, todas elas são minhas amigas e já participaram, pelo menos professora Angelita já participou muitas vezes, professora Tamara acho que já participou também do evento e Cristina não me lembro se participou ou não, já participou também, então todas já participaram do nosso encontro, é um prazer tê-las aqui e assim, para mim é muito especial essa mesa, inclusive quis participar dela. Então passo a palavra para o professor Alex, agradeço muito a presença de todas, espero que todos aproveitem bastante essa mesa, passo a palavra para o professor doutor Alex Silva Costa para dar alguns informes. Boa noite a todos e todas, eu em nome da coordenação do evento, queria informar que a lista de frequência desta mesa será adicionada, transcorrido uma hora depois da execução da mesma, ou seja, a partir das 19 horas nós estaremos disponibilizando a mesma para ser preenchida. Ao mesmo tempo, nós queremos dar um informe em relação à continuação da programação no que concerne aos simpósios temáticos, que será apresentado pela plataforma Google Meetings, e não por esta que nós estamos agora. Então, fiquemos atentos, os links já estão disponíveis no nosso Instagram e também nas cartas de aceite. Tenham todos, então, uma boa mesa, eu passo novamente as minhas considerações e a palavra à professora doutora Angelita, que vai coordenar esta mesa. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer a coordenação do evento, pelo convite, pela confiança, inclusive, em passar a coordenação, mesmo estando aqui com uma das coordenadoras do evento, nossa querida Adriana. É um prazer dividir essa mesa com a querida Tamara Quirico, que faz, eu acho que nunca estivemos numa mesa juntas, né? A Maria Cristina, que já é conhecida de muitos anos, é sempre um prazer muito grande vê-la dividir esse espaço e parabenizar a todos do evento, né? E a todos os envolvidos, os que organizam, os alunos envolvidos, né? Que é sempre, sempre bom lembrar. Eu sempre tive um prazer muito grande em participar do evento presencialmente. O São Luís do Maranhão entrou no meu coração a partir dos eventos, né? Que a Adriana organiza. Então, tenho um maior carinho em participar aqui nesse lugar. Então, como nós precisamos iniciar as atividades e já com um pouco de atraso, eu vou ser um pouco mais sintética na apresentação das nossas colegas, né? E para que, inclusive, possa ter condições de a gente ter um tempinho ao final para que possamos fazer, abrir possibilidade de perguntas, comentários, né? Entre nós ou com o público, eu não sei como tem sido a dinâmica do evento. Infelizmente, eu não pude participar até o momento por conta da quantidade de atividades de começo da semana. É bastante difícil aqui de trabalho. Bom, nós vamos começar a nossa mesa com a apresentação da professora Tamara Quirico. A professora Tamara Quirico é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e leciona no Departamento de Teoria e História da Arte dessa universidade. E é especializada em arte cristã, tem uma grande quantidade de trabalhos publicados que conhecemos, inclusive, gostamos muito. E, bom, sem mais muitas delongas, professora, eu vou passar a palavra, né? Colega, a passar a palavra para que possa fazer a apresentação do seu texto. Muito obrigada. Obrigada, Angelita. Obrigada, Adriana, pelo convite. Agradeço. É muito bom estar aqui de novo com Maria Cristina. No mês passado, nós estávamos juntas, hoje, novamente, embora online. E eu só queria já começar pedindo desculpas, porque eu não estou em casa. As vantagens de eventos online. Então, eu estou em Juiz de Fora para um evento do Comitê Brasileiro de História da Arte, podendo participar também desse evento em São Luís, né? Mas isso significa que eu estou no hotel e, óbvio, Murphy, né? O Business Center deu ruim. Então, eu estou roteando a internet. Então, se falhar, eu já peço de antemão desculpas, né? A gente começa a lidar com infernos e que tais. Essas coisas, às vezes, acontecem. Bom, sem mais delongas, né? Então, até para a gente não se estender demais, eu vou passar para a minha apresentação, né? Que é um tema recorrente nos meus estudos, né? Essas questões sobre o além cristão. E agora, especificamente, né? Buscando essa ideia, dessa busca de uma catequese, uma evangelização, através das representações desse além. Bom, o além é um dos grandes horizontes das religiões e das sociedades. A vida do crente transforma-se quando ele pensa que nem tudo fica perdido com a morte. O historiador francês Jacques Legoff nos indicava, em seu fundamental livro, O Nascimento do Purgatório, a importância dos lugares ultraterrenos para as mentalidades cristãs. Nessa apresentação, eu quero discutir como essas instâncias, em particular o inferno e o purgatório, desempenharam um papel fundamental nos processos de conversão das populações autóctones no novo mundo. Bom, as imagens têm importância para o cristianismo desde os primeiros séculos, no processo de consolidação de crenças e dogmas. Esse é um tema já bastante discutido pela historiografia, né? E eu não vou me aprofundar nisso. Eu só queria lembrar que as funções das imagens cristãs consolidadas no Ocidente derivariam das ideias de Gregório Magno, expressas nas duas cartas que ele escreveu a Sereno de Marcélia, na virada do século VI para o VII. As imagens cristãs, assim, deveriam representar as histórias sagradas, de modo a auxiliar o aprendizado e a memorização dos fatos sagrados, e instruindo e emocionando os fiéis, especialmente aqueles leigos. Elas se tornaram, assim, uma parte fundamental da vida da igreja e da vida desses fiéis. E, nesse sentido, eu costumo defender a ideia de uma arte cristã global, já que as imagens foram se tornando cada vez mais importantes para a igreja, seja ela a igreja romana ou a igreja ortodoxa. E, pensando em termos globais, esse foi o caso também durante o estabelecimento do cristianismo na América Espanhola. Também aqui, as imagens foram usadas como uma linguagem visual que difundiu a fé cristã, ajudando na conversão dos indígenas. Na América, as ordens religiosas que desembarcaram com as primeiras cavelas tiveram de lidar com populações absolutamente estranhas às tradições culturais da Europa Ocidental. Ou seja, pessoas que jamais tinham ouvido falar em Cristo, muito menos em cristianismo, e que, além de tudo, não conheciam a língua falada pelos missionários, fosse essa língua o espanhol ou o latim. Nesse contexto que nós temos que pensar, as imagens religiosas, que se tornaram fundamentais para difundir o cristianismo nesses novos territórios. Já o terceiro Conselho de Lima, que foi convocado entre 1582 e 1583 para organizar a estrutura da Igreja Católica nas Américas, o Conselho reforçou a importância das imagens, recomendando o seu uso para transmitir a palavra de Deus e enfrentar o problema do bem e do mal, como parte fundamental da mudança ética que a conversão dos indígenas requeria. Nesse sentido, António de la Vega escrevia, em 1600, que os indígenas se comovem através das pinturas e com frequência muito mais pelos sermões. Ideias, evidentemente, derivadas das cartas. Isso é importante para nos mostrar essa circulação, essa permanência dessas ideias do Gregório Magno nesse contexto cristão. A importância das imagens é continuamente enfatizada em diversos relatos hispano-americanos. Ainda na segunda metade do século XVI, o jesuíta José de Acosta escrevia que, antes das confissões, os indígenas pintavam os seus picados, que serviam como apoio mnemônico no momento da confissão. Em meados do século XVIII, nós sabemos que havia cenas de tormentos infernais que eram usados como suporte visual para as meditações que ocorriam na Casa de Exercícios Espirituais de Lima, fundada pelos jesuítas para as mulheres creolas. A menção a pecados e a tormentos infernais não é aleatória e deve ser compreendida dentro de um contexto mais amplo de catequização. Para isso, devemos considerar a importância do juízo final, que é um dos temas mais relevantes para o cristianismo e que engloba também o inferno e seus castigos. Por sua dimensão teológica, com a enunciação do fim da história e do retorno de Cristo, o tema se tornou um dos mais importantes instrumentos de conversão e doutrinação da igreja. Suas representações, assim, possuiriam uma função social e individual bastante peculiar. Elas deveriam suscitar nos fiéis o temor do julgamento e do destino do homem após a morte, especialmente após o fim dos tempos. Eu sempre defendi a relevância do juízo final nos processos de catequização e de reforço da fé. E dentro dessa noção de arte cristã global, essas representações podem ser encontradas em praticamente todas as regiões em que nós tivemos a penetração do cristianismo, não importando o contexto geográfico ou o recorte temporal. Então, nós temos pinturas e relevos com o tema produzidos não somente na Europa, mas também em regiões culturalmente muito distantes. De exemplo, por exemplo, esse afresco pintado no Irã em meados do século XVII. Portanto, não seria muito diferente no Novo Mundo. Nos territórios da América Espanhola, o tema do juízo final vai ser representado normalmente em pinturas que decoram o interior das igrejas num amplo recorte espaço-temporal, desde meados do século XVI até as primeiras décadas do século XIX. Não raro o juízo final vai estar dentro do tema mais amplo das assim chamadas postrimerias, que são os novíssimos da tradição cristã, ou seja, a morte, o juízo final, o inferno e o paraíso. Então, nós temos aqui essa pintura do início do século XVIII que mostra os quatro medalhões com os quatro novíssimos, mas nós vamos ter de uma maneira muito mais comum nessas igrejas, as postrimerias, os novíssimos, em painéis, em grandes painéis, que vão ser distribuídos nas paredes das igrejas, como nós temos aqui na Basílica Maior de Caquiaveri, na Bolívia, em que nós vamos ter a morte, o juízo final, o paraíso e o inferno, por fim, nessa sequência do Maestro de Caquiaveri, de mais ou menos 1739. Bom, parece haver razões muito claras para a popularidade das postrimerias que se entendem a partir de uma das premissas de Gregório Magno sobre a função didática das imagens religiosas. Essas imagens seriam uma forma de mostrar claramente às populações indígenas o princípio fundamental do cristianismo, que após a morte virá o julgamento e a partir dele serão definidos os locais a que se destinarão por toda a eternidade. Os novíssimos, em particular o inferno, eram um dos grandes temas que os pregadores usavam nos seus sermões desde o medievo. Muitos enfatizavam constantemente a necessidade de arrependimento porque o fim dos dias estaria se aproximando. No século XIV, por exemplo, o frade dominicano Iacobo Passante descreveu em detalhes o julgamento final, mas particularmente as punições infernais. Não é o momento de nos determos nisso, mas há estreitas inter-relações entre esses sermões e as representações visuais do tema nesse período do século XIV que estou me referindo. Ênfase semelhante como era de se esperar também encontramos na América. E aí eu cito novamente o Antônio de la Vega, em 1600, em que ele escreveu e houve notárias mudanças e conversões dos indígenas com a meditação sobre o juízo e a glória e as penas dos condenados, que estão pintados pelas paredes dessa igreja e capela, e particularmente sobre as penas e castigos que vícios e pecados dos índios têm no inferno, que estão ali bem desenhados por seus tipos e diferenças. La Vega está se referindo à Capilha de Índios, que seria a capela de Nossa Senhora do Loreto, que é uma capela dos jesuítas em Cusco, com pinturas de Bernardo Abiti, que não existe mais. Como essas cenas, em sua maioria, buscavam a conversão dessas populações, elas precisavam ser bastante diretas, indicando de forma clara os temas e seus tipos iconográficos, de modo que eles pudessem ser facilmente reconhecíveis. Além do mais, houve adaptações nessas primeiras americanas e no território americano, visando possivelmente, não somente ao maior didatismo, como também a que elas cumprissem de modo adequado suas funções religiosas. É nesse sentido que devemos pensar, por exemplo, a representação do purgatório nessas cenas, que encontra grande difusão nos territórios hispano-americanos. O purgatório, como uma instância do além real, ao lado do paraíso do inferno, vai ser confirmada no século XIII, em 1274, no Conselho de Lyon, no Conselho de Florença, em 1439, e no Conselho de Trento, já no século XVI. No século XVI, a reafirmação da sua importância vai ser feita em oposição ao pensamento dos reformadores que vão criticar a venda de indulgências e respaldo nos textos escriturais. A doutrina tridentina vai reafirmar que as almas receberiam alívio, ou seja, indulgências, através do sufragio dos fiéis, como, por exemplo, a celebração de missas. A representação do purgatório vai surgir em pinturas do século XV somente, com o tema do juízo final, englobado no tema do juízo final, mas ele nunca vai se difundir exatamente na Europa. Nós temos algumas exceções, e eu vou trazer aqui novamente uma que eu sempre mostro, que eu acho absolutamente fascinante, que é o afresco de início do século XV, que fica na Igreja da Santíssima Anunciata, no sul da Itália, na cidade de Sant'Agata de Gote. E nós temos aqui duas cenas que vão se referir ao purgatório. Do lado direito do afresco, algumas almas vão ser resgatadas por um anjo em um buraco, uma espécie de buraco cheio de água. Nós podemos perceber claramente que não é a ressurreição dos corpos, porque essas almas estão sendo identificadas pelos seus pecados, que nós vemos escrito ali em cima, e também não são os condenados, por conta da atitude, o gesto de oração que essas almas têm. E, portanto, trata-se do purgatório. A outra cena está logo acima da porta de entrada, muito danificada, e nós podemos perceber no pouco que sobrou pequenas almas recebidas por anjos. E, novamente, não se confundia essa cena pela da representação, pela da ressurreição, desculpa, representada logo acima à esquerda, e a gente vê ali um túmulo com uma figura que ressuscita, porque no trecho que não foi destruído dessa ceninha tem uma inscrição claramente relacionando essa cena aos sufrágios pelos mortos, promissas pro elemósenam. Tamara, desculpa, querida, deu 15 minutos, está bem? Ah, está bom, pode deixar. Na Europa, a iconografia do purgatório vai se popularizar nesse contexto dos debates sobre a economia da salvação, que vai ganhar impulso com o Conselho de Trento. E é nesse sentido que nós temos que pensar a popularidade do purgatório também na América espanhola, já que ele vai estar incluído em praticamente todos os exemplos hispano-americanos. Na América, além do mais, a gente tem que pensar que a sua inclusão também se deve a questões didáticas, mas não podemos esquecer o papel dessas imagens no processo de reafirmação da fé católica. E, portanto, como eu já comentei, elas precisavam ser bastante diretas, indicando de forma clara os temas e os tipos iconográficos, de modo que eles pudessem ser reconhecíveis e cumprissem as suas funções religiosas. O purgatório, portanto, enfatiza a possibilidade da remissão dos pecados após a morte. As pinturas americanas vão representá-lo como uma caverna em chamas, onde almas em gestos de oração são resgatadas do fogo por anjos. E a gente vê aqui como o purgatório é constantemente incluído nessas cenas, e a sua iconografia, por conta do modo de representação, vai se diferenciar claramente da cena do inferno, que normalmente é representado embaixo, na extremidade inferior do painel. E nós temos duas pinturas que dão ainda mais destaque ao purgatório, em ceninhas do juízo final. Esse afresco em Tumbaco, no Equador, em que a gente vê que o purgatório domina a parte inferior da cena, e o painel de Pascual Pérez, em que nós temos, não uma, mas duas cavidades em chamas, em que nós temos as almas purgando os seus pecados. E aí a gente vê ali no canto a menção à boca do inferno, como nós temos em tantos exemplos medievais. E nós temos, por fim, um caso muito singular das postrimerias de Carabuco, em que o José López de Los Rios vai substituir o painel da morte, em que a gente vê que ela está ali no cantinho da cena do inferno, em vez do painel da morte, nós vamos ter uma grande cena totalmente dedicada ao purgatório. A mesma busca pela conversão dessa população pode explicar o fato de que pelo menos uma pintura inclui a representação do limbo, que também não encontramos nos modelos europeus. Se uma premissa teológica fundamental é de que purgatório e limbo deixarão de existir no momento do juízo final, uma vez que são instâncias temporárias de punição e espera, parece aceitável que a sua representação visual, para enfatizar, o primeiro, a possibilidade de remissão dos pecados, o segundo, a noção de que os inocentes, ou seja, as crianças, não poderiam ser condenados por morrerem em pecado ou sem batismo. E essa interpretação visual das doutrinas pode explicar também a popularidade da pesagem das almas nessas pinturas. Porque a gente tem, em termos iconográficos, esse momento em que a sorte do fiel está sendo literalmente pesada. E a gente pode imaginar a força dessas imagens numa população pouco habituada às doutrinas cristãs. Bom, eu não vou tratar da circulação de modelos que da Europa chegaram ao novo mundo e que foram reinterpretados e adaptados pelos pintores locais. Muitas vezes, os pintores americanos vão reelaborar esses modelos inserindo elementos referentes ao seu próprio contexto religioso e social. E as pinturas, portanto, vão incluir personagens de todas as origens étnicas e classes sociais, enfatizando visualmente a noção de que o julgamento se dará para todos. Então, nós vemos índios, negros, brancos, mestiços, religiosos e nobres. A ênfase nos indígenas, que são reconhecíveis em algumas pinturas por seus traços físicos e pela indumentária, é uma questão essencial nesses temas. Para o adequado cumprimento das funções religiosas, é fundamental que o fiel tenha a possibilidade de se reconhecer como uma das figuras dessas cenas, projetando-se entre os eleitos que se dirigem ao paraíso ou entre os condenados no inferno. E a particularização dos traços étnicos, sem dúvida, é uma maneira bastante eficiente de se alcançar isso. E aí, quase concluindo, eu queria destacar também que a demonologia também foi muito usada para diferenciar o cristianismo e as religiões pré-hispânicas que eram cultuadas por essas populações. Então, conforme o discurso difundido pela igreja, na época, essas populações adoravam o demônio cristão sob a forma de seus deuses tradicionais. Nas postrimerias da igreja de Caquiaveri, podemos ver, na cena da boa e da má morte, um demônio alado carregando o que a gente conhece como queiro, que é um recipiente inca em madeira que era usado em cerimônias religiosas. E aí, claramente, vemos como que esses ritos incaicos eram associados a práticas idolátricas demoníacas que levariam ao inferno. Um outro exemplo... Um outro, Samara. Ok, eu estou concluindo. Falta um parágrafo e meio, Angelita. Em Carabuco, nós podemos ver na cena do inferno mulheres indígenas que oferecem seus queros para um demônio, enquanto outro demônio com alguns homens tocam instrumentos relacionados ao movimento conhecido como Taquioncói, que é um movimento do século XVI local, desenvolvido pelos indígenas, em oposição à conquista espanhola e à expansão do cristianismo na região. Então, a gente vê claramente como que você tem essa mensagem clara, quem se opõe à igreja ou à conquista certamente vai ser condenado ao inferno. Não é por acaso que boa parte das séries que eu mostrei aqui foram pintadas em pueblos indígenas ou em igrejas construídas para esse público. A ênfase estava na conversão desses espectadores. E aí, concluindo, a gente pode perceber como que, independente da área geográfica ou cultural ou mesmo da época, essas representações do juízo final, seja isoladas ou como parte de um ciclo mais amplo, buscam os mesmos objetivos fundamentais, a conversão, a catequização e a doutrinação dos povos, quaisquer que sejam eles. Essas funções religiosas explicam por que essas pinturas possuem aspectos iconográficos frequentemente inspirados na realidade, como punições ou objetos usados em ritos antigos ou no cotidiano dos povos. E assim, eu concluo. Obrigada e desculpa por ter ultrapassado um pouquinho o tempo. Muito obrigada, Tamara. Agradeço muito, professora Tamara Kirik. Me perdoe, porque se estamos numa mesa presencial, eu passo um papelzinho discreto e simpático e nesse caso não é possível e ainda tem que interromper, isso é um pouco desagradável, então já me desculpo, já peço desculpas. Então, dando continuidade às apresentações, eu gostaria de dar a palavra então à professora Maria Cristina, professora Maria Cristina Corrêa Pereira, professora da USP, Departamento de História, da graduação, da Pós, coordena o Latim, o Laboratório de Teoria e História da Imagem e da Música Medievais e o Laboratório de Teoria e História e Imagens, o Queer, que eu ainda não conheço muito bem, mas tenho muita curiosidade de conhecer a produção desse laboratório. Então, eu passo a palavra à professora Maria Cristina, agradecendo imensamente a oportunidade aqui de apresentá-la, de estar aqui dividindo essa mesa. vou ter que ser chata também, Maria Cristina, quando fizer 15 minutos eu vou dar um alôzinho, tá bem? E quando se passar dos 5 minutos até fechar os 20 minutos eu vou ter que falar novamente, querida, perdão já. Boa noite, pessoal, obrigada, Angelita, pela apresentação, é um enorme prazer estar aqui, quer dizer, aqui não, aí ou em algum lugar do espaço com vocês, infelizmente, dessa vez não deu para estar em São Luís, mas voltaremos, voltarei, enfim, então é realmente um prazer dividir essa mesa com famílias tão queridas de tanto tempo, enfim, Angelita, então desde a época de mestrado, muitos anos, dividimos vários orientandos e orientandas, isso também é ótimo, além das mesas e bancas, a Adriana, a Tamara, então é um enorme prazer, eu vou colocar aqui também meu cronômetro pra não passar muito, pra não passar muito ódio, pra não passar do tempo, né, vamos já assumir, enfim, bom, então, esse, esse projeto, na verdade, esse trabalho, né, é parte de um, de um projeto que eu desenvolvo com o financiamento do CNPq, de, enfim, pensar, né, as imagens de artistas ao trabalho, né, a gente sabe que as referências aos artistas na Idade Média, né, embora não fossem nem de longe tão frequentes quanto no Renascimento, elas acontecem, elas são encontradas em documentos das mais variadas ordens, desde aqueles de caráter mais prático, né, como contratos, recibos, até documentos apologéticos, manuais de instrução, relatos de milagres, enfim, a todos esses testemunhos escritos, a gente também tem que acrescentar as imagens, e principalmente as imagens que mostram os artistas trabalhando, ou seja, efetuando, exercendo o seu ofício, e que, portanto, são imagens que não deixam dúvidas quanto à identidade desses personagens, desses artistas, como acontece muitas vezes quando a gente só tem um busto, uma pessoa em busto, sem nenhuma informação a mais. Então, a partir de um levantamento de imagens de artistas ao trabalho, o meu objetivo, então, é buscar responder a questões do tipo o que motivava esses artistas a se figurarem assim, ou seja, trabalhando e não só em busto, quais eram os recursos figurativos utilizados, que diferenças e semelhanças podem ser levantadas entre as representações textuais e as iconográficas dos artistas, se havia diferenças e quais eram nos modos de representação de mulheres e de homens artistas e por aí vai. Então, eu pretendo responder a essas e outras questões por meio de diversos dossiês, mas aqui, hoje, eu trouxe apenas um deles que diz respeito, então, ao lugar em que os e as artistas são figurados. O título que eu propus é evidentemente irônico, eu chamo de ateliê, mas na verdade é muito complicado falar em ateliê para a Idade Média, e a gente vai ver que, em geral, se trata de um lugar indefinido. E esse dossiê, então, ele se divide, ele se subdivide em duas partes, na verdade, então, a primeira é o lugar do artista na imagem e o segundo é o lugar da imagem do artista. Ou seja, no primeiro caso, eu vou trabalhar com a iconografia, então, o artista está no exterior, está no interior, está numa igreja, numa habitação, qual é esse seu, entre aspas, ateliê. E, no segundo lugar da imagem do artista, então, eu vou trabalhar com questões mais relacionadas tanto à dimensão material quanto à própria organização da imagem. Ou seja, se é uma gravura, se é uma pintura, se é um afresco, se é uma miniatura, por exemplo, está no interior da página, está na margem, etc. Então, essa é a minha proposta. Bom, começo, então, apresentando o meu dossiê. Então, ele se compõe atualmente, isso é provisório, esse número certamente vai crescer ainda bastante, esse projeto ainda está numa fase inicial. Então, atualmente, eu tenho 76 imagens, a grande maioria delas em livros, em livros manuscritos. Da mesma forma, em relação ao tipo de ofício exercido, ao tipo de arte, a grande maioria é a pintura e também uma maioria, uma quantidade importante são homens. Desses homens, um pouco mais da metade são laicos, entre os eclesiásticos, básica, metade eclesiástica no sentido bem amplo do termo. Na verdade, a gente tem São Lucas e monges, os dois grupos mais importantes. Em suma, a gente poderia dizer, a partir dessa mostragem inicial, que o artista medieval representado trabalhando é um pintor homem laico, digamos assim, o mais frequente. passam aos lugares, o lugar do artista na imagem. A maioria das imagens mostram o artista no interior de algum espaço, ou seja, num ambiente construído com a presença de piso, parede, janela, isso ocorre em quase 60% dos casos. O grau de definição desse ambiente, ele vai variar, principalmente em relação à cronologia, ou seja, quanto mais recente a imagem, quanto mais do final da Idade Média, maior atenção a mimesis e, portanto, maior quantidade de detalhes. Isso é particularmente visível, perceptível, na série das 13 imagens de São Lucas, São Lucas pintando a Virgem, como a gente vê aqui. Apesar de ser uma lenda que tem início em guisâncio no século VI, no ocidente medieval, ela ganha grande difusão mais no final da Idade Média, ou seja, coincidindo com o Bótico Tardio, depois com o Renascimento, com o Barroco e, portanto, com imagens de um grande naturalismo. Inclusive, uma das imagens do Corpus mostra um ambiente não só rico em detalhes, mas mesmo um ambiente doméstico, onde a gente pode ver inclusive uma cama no canto. Aqui, nesse detalhe fica mais fácil de ver. Interessante que mesmo no caso de São Lucas, que vai se tornar o patrono das guildas, das corporações de ofícios de pintores, não há imagens nesse momento que mostrasse algo parecido como um ateliê. e é diferente do que acontece com os escribas, em que é mais fácil que se represente um escritório. No caso dos pintores, esse ambiente é um ambiente mais doméstico, mais de uma casa. Nesse caso, claro, é um dos mais marcantes. e isso fica muito claro em um exemplo só que eu vou dar. Esse painel foi feito por um retábulo de um mosteiro beneditino que tinha, entre outros, outros oito painéis com os quatro evangelistas, cada um deles representado duas vezes, uma vez escrevendo o seu evangelho e a outra vez em alguma cena da sua vida, como no caso de Lucas, pintando a Virgem. Então, nos quatro painéis que mostram os evangelistas escrevendo, a gente observa uma quantidade de detalhes e um grau de, vamos dizer assim, entre aspas, especialização espacial muito maior do escriba do que do pintor. Há mesmo um móvel um móvel específico representado em minúcias. Enquanto que, no caso do Lucas pintor, ele está trabalhando num cavalete, e isso que parece um ambiente de uma, não somente de uma cozinha, mas quase que de um lugar de comer ou uma bodega com vários frascos de vidro, que lembram, inclusive, essa proximidade entre os ofícios de pintor e de médico. Lembrando que eles pertenciam, podiam pertencer à mesma guilda, já que manipulavam tintas, receitas, etc. Bom, eu queria também sublinhar uma coisa muito interessante nesse dossiê, é que essa lógica que a gente pode chamar de cronológico-estilística, ela prevalece mesmo sobre uma lógica de gênero. das 18 artistas mulheres do dossiê, somente uma é representada em um ambiente doméstico com detalhes, como é muito comum para Lucas. É esse caso aqui de uma miniatura da Laudâmia pintando o seu marido protesilal. E justamente se trata de uma imagem do início do século XVI. Ou seja, a gente não percebe nesse dossiê um cuidado ou uma preocupação de associar mulheres unicamente a ambientes caseiros. E em relação a essa imagem, eu queria fazer um parêntese que é muito interessante, é que no texto do Ovidio ele diz que a Laudâmia ela faz uma escultura do marido que morreu na Guerra de Troia, os primeiros a serem mortos na Guerra de Troia. Só que o Jean Pichot nessa miniatura ele mostra a Laudâmia pintando e não fazendo uma escultura. Então é interessante que no mundo antigo fazia sentido que um retrato fosse uma escultura, principalmente se a gente lembra do contexto funerário, por exemplo. Agora, no final da Idade Média, no início da Modernidade, o retrato por excelência ele é a pintura de Cavalete. Assim como hoje se a gente fala em retrato, a gente pensa logo em fotografia. Então é muito interessante quase que essa tradução da ideia de retrato. Bom, então, voltando aqui ao nosso dossiê, das 50 imagens de artistas em ambiente interno, um pouquinho menos da metade tem um referencial espacial completo, diria assim, com piso, parede, paredes, às vezes, e teto. Só há mesmo, entre aspas, essa abertura da quarta parede para que nós, espectadores, possamos ver essa imagem. Então, em muitos casos, eu trago esse daqui, por exemplo, em que a gente vê esses dois personagens. É muito interessante essa imagem porque não tem um pintor só, a gente vê dois. E o título, a legenda dessa imagem diz o seguinte, o sábio representa o louco, o louco representa o sábio. É claro que o sábio tem mais, digamos, tem direito a um aparato melhor do que o louco. Enfim, então, essa situação da gente perceber o lugar mais completo, a gente encontra em 23 imagens e em outras 27, daquelas 50, esse ambiente interno, ele é mais sugerido, só sugerido, que reforça ainda mais essa ausência de um ateliê. E esse lugar sugerido, ele o é por meio do mobiliário, principalmente do mobiliário que o artista vai ocupar. a gente pode dizer que esse mobiliário é o grau mínimo desse ateliê. O espaço, de modo geral, é um espaço ornamental. A gente vê aqui, por exemplo, nesse caso do pigmalião escopindo galateia, esse fundo absolutamente ornamental. Ou então, por exemplo, aqui, com esse monge aplicando policromia numa escultura da virgem, um fundo também ornamental com essas zonas de cor. Ou seja, a gente poderia dizer que nesses casos o lugar é abstrato, ou seja, ele é marcado por uma ornamentação que destaca os atores, destaca, ou seja, o pintor, o escultor, destaca a imagem, destaca o mobiliário, esse é o fundo, o fim desse lugar. Bom, e em 14 imagens os artistas não estão no interior, mas estão no exterior. E é interessante dessas 14, há quatro imagens de mulheres. Então, todas elas são manuscritas dessa obra do Boccaccio, as mulheres famosas, e todas elas são artistas da antiguidade. Talvez a presença da natureza quisesse indicar esse tempo passado, mas de toda forma isso mostra que reforça aquilo que eu falei antes, a não necessidade de uma vinculação entre mulheres e um ambiente fechado, doméstico. E em quatro imagens, ainda sobre o lugar, existe uma referência arquitetônica nítida em uma igreja. Essas quatro imagens são imagens que mostram o pintor Teófilo, que estava pintando a virgem quando o diabo o ataca e ele é salvo de cair pela própria imagem que ele está pintando. Então, como a gente observa aqui. para concluir essa primeira parte, existe um grupo que a gente poderia dizer de lugares nas imagens que são os não-lugares. E aqui eu não estou falando de não-lugares da supermodernidade de que fala o Marco G, por exemplo, mas são imagens em que não há uma marcação de lugar iconograficamente falando. E não é à toa que se trata das imagens mais antigas do meu corpo, ou seja, das imagens românicas, esse período mais inventivo sem as obrigações e convenções de um certo naturalismo. Então, por vezes, a gente encontra uma base, uma linha, como, por exemplo, aqui um ramo servindo de base para esses pintores de coluna, de colunas, ou, então, esse arco que enquadra o Hugo Pictor. Enfim, então, nesses casos, o lugar é ainda mais uma questão de ornamentação e muito menos uma referência ambiental física. Cristina, 15 minutos, deu mais cinco, está bem? Está bom, obrigada. Então, eu passo para a segunda parte, mais rapidamente, que é, então, o lugar da imagem do artista. Então, como eu disse antes, a maioria das imagens se encontra em livros. Tem sete exceções. Começo rapidamente por elas. Então, são dois painéis em madeira. Eu já mostrei um deles, do Gabriel Maleskircha, e agora esse do Eric Boaguerta. e essa tendência a gente encontrar imagens do artista trabalhando em painéis, em quadros, isso aumenta já depois da Idade Média, no período moderno, ou seja, depois da chamada invenção do quadro, como diz o Vitor Stoichita. Eu tenho também uma gravura, que também é algo que começa a acontecer mais a partir do final da Idade Média. A gente vê aqui de novo uma cópia daquela obra do Boccaccio. E três relevos, dois deles do século XIV no Campanile del Duomo de Florença, atribuídos ao ateliê do Nicolas Pizzano, que mostram um escultor e um pintor trabalhando, talvez Fidges e Apegues, e um outro relevo, um pouquinho depois, no início do século XV, que está na base de uma obra muito conhecida do Dani de Bancom, que é Os Quatro Santos Coroados em Orçã Michel e em Florença. E, por fim, a última exceção desse meu corpus é esse afresco do século XIII, no sul do Tirol, que é muito interessante, que mostra o próprio processo de produção de um afresco. Então, de um lado, a gente vê a preparação da argamassa e, do outro lado, já destruído, a gente só consegue ver o topo da cabeça do pintor e a mão com o pincel. Ou seja, felizmente, aquilo que é suficiente para a gente identificar como um pintor. o grosso do corpo são os livros, como eu disse, e nos livros as imagens do pintor ocupam lugares diferentes. Em alguns casos, a minoria, talvez uns 10%, ocupando a página inteira, a grande maioria ocupando parte da mancha de texto. Meia coluna, meia página. E, o que me interessa particularmente, há oito casos em que o artista se encontra na margem. Então, é interessante observar que é mais comum encontrarmos artistas na margem do que ocupando a página inteira. É claro que também essa contagem tem que ser relativizada porque, se a gente for tomar o gótico, por exemplo, tem uma quantidade enorme de imagens nas margens mais do que de página inteira, até por uma questão econômica de custos. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o casal Robert-Jean de Montbaston numa cópia do Romain de la Rose trabalhando no chamado Bade Pagio. E, em alguns casos, essas imagens dos artistas, elas não, elas estão diretamente colocadas no pergaminho, como nesse caso aqui, novamente, um exemplo daquele milagre da virgem que salva o pintor. Ou, nesse outro caso, em que a gente tem o pintor e o Debertus e o seu aprendiz, o Evervinus, também pintados diretamente sobre o pergaminho, ou seja, sem um fundo. nesse caso, é bem interessante porque o Hildebertus era um pintor, mas ele se representa como corpista, enquanto o seu aprendiz, de fato, está fazendo uma ornamentação fitomórfica. E é interessante que, na marcação de hierarquia entre eles, o Evervinus tem direito a um pseudo-lugar, um pseudo-atelier. O Evervinus, não. Ele não tem nem base. Ele está direto o banquinho dele sem nenhuma marcação de lugar. Bom, já quase concluindo, eu sugeri antes que algumas imagens mostrariam não-lugares, para usar aquele conceito do Marco G, que utiliza, que fala de não-lugar para se referir a espaços não-identitários, não-relacionais, não-históricos. mas é interessante que isso só funciona do ponto de vista da iconografia, ou seja, no nosso corpus a gente vê que as imagens podem mostrar não-lugares, mas elas não estão em não-lugares, porque mesmo as margens elas são um lugar importante do manuscrito e que existe na relação, na relação com o centro da página, na relação com a mancha do texto. elas ajudam a criar hierarquias, por exemplo. E mesmo no caso, em casos como esse daqui, essas imagens pintadas, desenhadas diretamente sobre o pergaminho, elas ajudam a reforçar a própria presença do pergaminho, ou seja, a própria materialidade do lugar em que elas se encontram. e, enfim, só para concluir, um último caso interessante do lugar que as imagens ocupam são as imagens que estão em letras iniciais. Elas podem estar no interior dessas letras, como aqui, no interior do um D, mas eles podem fazer essas letras, como a gente vê aqui, esse pintor fazendo a ornamentação da letra. E há outras situações em que eles fazem a letra no interior da letra, como aqui esse R, como esse S de sênior, como esse O. Então, também é um exemplo, um dossiê interessante para mostrar as lógicas de meta-imagem em cenas, jogos com escalas, por exemplo, enfim. já passei muito do meu tempo, eu concluo brevissimamente, quase com uma frase, a gente poderia dizer que se o artista medieval não tem ateliê, ele tem a página, ele tem a letra, ele tem o pergaminho, ele tem o suporte. É isso, gente. Obrigada e desculpa passei do meu tempo. Estou perdoada, está perdoada, Maria Cristina, muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra à Adriana Zirer, minha querida, é normal passar uns minutinhos, não tem problema, está certo? Então, eu passo agora à professora Adriana Zirer, nossa querida organizadora do evento em que estamos aqui presentes, professora da OEMA, da graduação no Departamento de História e Geografia, trabalha com história, com literatura, com imagem medieval, organizadora e autora de várias obras, na área de história antiga e medieval, ativa no Brataíra, então, assim, Adriana, não vou fazer descrição de currículo, que não é o lugar, para uma das nossas colegas, passo aqui a tua palavra, já me pedindo desculpas, para a descortesia de interrompê-la em 15 minutos, tudo certo, querida? Então, eu passo a palavra para você e depois aviso quando fecharmos cinco minutos, está bem? Está ótimo, amada. Então, mais uma vez, boa noite às minhas companheiras da mesa, eu aqui estou com esse trabalho, não era esse que eu ia apresentar hoje, mas foi o que deu para trazer. Então, As Alegrias e Castigos no Alentúmulo, na obra Visión do Chevalier Tondo de Davi Albert. Pode passar. Então, é uma obra que eu trabalho já há algum tempo, eu sempre gosto de começar com esses conceitos de imaginário, porque a gente tem que pensar que dentro do nosso público tem desde aluno do primeiro período. Então, o imaginário, para o Jean-Claude Smith, ele trata das relações dos seres humanos entre si, com Deus e com o invisível. E para o Jacques Legoff, no seu livro Imaginário Medieval, as fontes privilegiadas para esse tipo de estudo são as fontes literárias e artísticas. Pode passar. E aí a gente traz a imagem do Legoff, esse livro, as viagens imaginárias, elas vêm de uma longa tradição que vem desde a antiguidade com as viagens de Ulisses, Orfeu e várias pessoas, está relacionada também com os apocalipses judaico-cristãos, de Édras, de Paulo, uma série de apocalipses e também a tradição pagã irlandesa, principalmente. Pode passar. Essa nossa narrativa, a Visio Tundale, foi produzida no século XII por um monge irlandês e ela vai trabalhar basicamente com o cavaleiro pecador que um dia vai passar mal, vai cair no chão, vai ficar como se estivesse morto durante um período de três dias, momento no qual a sua alma é levada ao além túmulo e ele faz então um percurso imaginário ao além conhecendo os espaços infernais e os espaços paradisíacos que estão relacionados ao tema do nosso evento que é a utopia. Pode passar. Essas visões, elas se configuram, as visões medievais se configuram como uma espécie de manual pedagógico da salvação que eram produzidos pelos monges, considerados os mais puros da sociedade, que viviam nos mosteiros, teoricamente próximos dos anjos. Pode passar. Aqui nós temos um esqueminha muito bonitinho feito pela Solange, assim, transmissão oral desses relatos. muitas vezes eram transmitidos oralmente, tinham o objetivo da conversão de clérigos e leigos, eram produzidos por monges e se configuravam como jajutuantes, como manuais pedagógicos da salvação. Pode passar. A Visio Tundalo, ela teve uma ampla circulação durante o período medieval, ela é considerada pelo Matia Cavanha, um especialista nesse texto, como uma espécie de best-seller medieval pela quantidade de manuscritos e textos impressos que circularam tanto em latim quanto em vernáculo. Pode passar. Então, dessa obra que desconfigurou um pouquinho aqui as setinhas, a gente trabalha com um pecador que faz uma viagem ao Elentúmulo, nessa viagem ele se arrepende dos seus pecados quando volta da viagem imaginária. Ele relata sua experiência, o que leva à regeneração de si próprio e à salvação, não só dele, como de outras pessoas que ouvissem ou lessem esse relato. Pode passar. Esse relato foi produzido por um monge irlandês que estava na Alemanha. Pode passar. E isso dentro da chamada, do período da chamada Reforma Papal ou Eclesiástica, um momento em que havia muita preocupação com o livre-arbítrio, com um comportamento dos clérigos longe dos pecados, com a proibição de padres casados na igreja e tal. Pode passar. Essa parte a gente não vai ver as versões. Nós temos a versão de Marcos, de 1149, uma adaptação de Vansange Bové, que tem até a ver com a obra falada pela Maria Cristina. Pode passar. Especulo historiale. E aqui, nessa página, a gente vai se deter só um pouco para a gente ver quantas versões a visão de Tundalu teve. Ela teve mais de 154 manuscritos em latim e ela também teve incunábulos, isso é, obras impressas em latim, obras impressas também em alemão. Então, foi traduzida para o francês, holandês, inglês, italiano, português, espanhol, esses idiomas todos. Então, por isso é que ela é essa espécie de best-seller. Ela teve uma imensa circulação indo dos séculos XII ao século XVI até Martinho Lutero conhecer essa obra e a citava nos seus sermões. Pode passar. E o Tundalu, então, ele, por ser um mau cristão, ele precisava, de acordo com a visão da narrativa produzida por um monge, se reeducar. Então, segue. Pode ir. E aqui, mostrando as xilogravuras nas edições impressas, essa daqui é uma edição que circulou na Alemanha, Tundal e der Ritter, e houve também várias obras impressas, em cunábulos, da visão de Tundal entre o século XV, final do século XV e o século XVI. Pode passar. Em Portugal, nós trabalhamos muito com as versões portuguesas, eu, Solange, Bianca, tem duas versões em Portugal que circularam no final do século XIV e início do século XV. É um período de preocupação com a peste negra, preocupação, medo da morte. Pode passar. Temos aí umas imagens para mostrar isso. Então, a gente vê aqui é o momento da arte morriente, um tipo de literatura para as pessoas se prepararem para a salvação. A gente vê aqui um moribundo com a alma saindo da boca, perto dele um monge, embaixo os diabos tentando levar a alma, mas essa alma vai ser acolhida por um anjo que a alma sai da boca e vai ser acolhida por um anjo. Pode passar. Essas fontes portuguesas, elas são abreviadas e algumas... E o Códice 244 fala da existência do purgatório. Pode passar. Aqui um pouco sobre a questão do conceito de imagem, que é de acordo com o Jérôme Bachet e Jean-Claude Schmitt, essas imagens do medievo tinham as funções de instruir, rememorar, comover e fazer com que os seres humanos saíssem do mundo visível e fossem para o mundo invisível. Então, a gente vê nessa imagem o livro de horas de Maria de Borgonha, a gente vê uma mulher lendo um livrinho com Enin, esse chapéu, e de repente essa mulher ela é separada da imagem que ela está lendo no livro por uma janela e ao mesmo tempo ela está dentro da imagem, aqui o círculo vermelho, ela também está dentro da imagem onde está também o menino Jesus e a Virgem Maria. Então, toda essa questão que as imagens do medievo fazem com que as pessoas se transportassem do mundo visível, esse mundo, para o mundo invisível, podendo, então, atingir a Deus. Pode passar. Aqui, a Margaret de York, porque Margaret de York foi uma mulher, uma duquesa, como nós vemos na imagem, essa imagem está no Museu do Louvre, essa pintura, embaixo a gente tem o marido dela, Carlos o Temerário, que lutava contra o rei da França. Margaret de York é de origem inglesa, é irmã de dois reis da Inglaterra e ela se casa com Carlos o Temerário numa aliança anglo-borgonhesa contra o rei da França e aí ela vai encomendar o único manuscrito iluminado da visão de Túndalo, que é esse que a gente está vendo, que vamos ver algumas imagens dele. Só que o objetivo é que o marido dela se tornasse um cristão melhor, no entanto, ele morreu em guerra contra o rei da França dois anos depois da produção dessa obra. Pode passar. Então, essa obra estava encadernada junto com outros manuscritos, a visão de Túndalo junto com La Visión de Lame de Guitourneau e La Vida de Santa Caterina, que não nos interessa no momento, mas o manuscrito estava encadernado junto com outros. Pode passar. E a gente tem uma decoração floral nas bordas, o Cezinho, Carlos e Margaret entrelaçados com uma fitinha azul, bem romântico, assim, ao gosto da professora Angelita. Pode passar. E Margaret de York também tinha uma preocupação até propagandística, ela se fazia representar em iluminuras, então, aqui, ela está com Cristo no seu quarto de dormir, então, Cristo aparece para ela, que tem uma associação com Maria Madalena e também com a Virgem Maria, então, ela era muito devota e ela procurava também fazer uma propaganda também dessa sua devoção, do fato dela ser uma boa religiosa, para que o Ducado ficasse mais forte. No entanto, ela nunca conseguiu ter filhos, ela não teve descendência com Carlos o Temerário. Pode passar. E, então, essa obra é uma proposta educativa para que Carlos o Temerário se tornasse um homem mais piedoso, o que ela não vai conseguir. Pode passar. E aí, o momento, então, isso aí já é o manuscrito encomendado por ela, La Visión do Chevalier Tondal, aqui, é quando o Cavaleiro Tondal cai no chão e fica como se tivesse desmaiado, mas não é enterrado por causa de um pouco de calor no seu peito esquerdo. Pode passar. E aí, ele começa a sua viagem ao além. Um aspecto muito interessante é que ele passa mal, como nós podemos ver na imagem, no momento que ele vai tentar pegar comida. Então, a questão da comida associada ao pecado, então, o pecado da carne, a materialidade, o pecado da gula, que também está ligado à sexualidade. No momento que ele está num jantar e tenta pegar carne, ele não consegue, se sente mal, cai no chão, como nós vemos na outra imagem, e desmaia, começando, então, a sua viagem ao além túmulo, acompanhado pelo anjo. Pode passar. Também a ideia de que, no mês de Evo, os seres humanos se viam como, de acordo com a concepção clerical, o homo viator. E aí, tem aí uma imagem do Bosch, que a professora Angelita vai falar do Bosch já já. Então, toda essa ideia que esse mundo é um mundo de provação e o verdadeiro mundo é o mundo celeste. Pode passar. Aqui é o início da viagem, quando o túndalo, os demônios querem levar a alma ao inferno e o anjo aparece, banhado em luz. Aqui ele está numa cor azul. A gente vê as silhuetas dos demônios aqui e os demônios não conseguem levá-lo para o inferno, o anjo não deixa e eles começam a jornada inicialmente para baixo, em direção ao inferno. Pode passar. E esse texto tem um caráter muito pedagógico, de ensinar. Então, no texto, na versão portuguesa, fala que ele vai pelos lugares do inferno, do purgatório, e depois que a alma iria para o paraíso e que tudo isso teria acontecido para disciplinar esse cavaleiro e afastá-lo da sua vida perversa. Aliás, isso aqui é o texto da versão francesa. Pode passar. A gente também percebe índices de oralidade nesse texto que, no momento, não vai dar para conversar. Pode passar. Também, inicialmente, o cavaleiro vai se revoltar contra Deus, mas depois, num segundo momento, ele vai aprender muito através da conversa que o anjo vai tendo com ele, mas também através dos castigos que ele sofre e ele vai se tornar um modelo de bom cristão. Pode passar. Aqui, lembrar que a visão de túndalo tem proximidade com o cotidiano e, especialmente, com o espaço da cozinha. Então, a gente trouxe aqui uma imagem do frangélico, mas nós temos na visão de túndalo as pessoas. É descrito e nós temos imagens sobre isso. as pessoas fritam, são cortadas, espetadas, mastigadas e nós temos verbos como cortar, espetar, esfolar, espedaçar, amassar, coar. Pode passar. Aqui são sentimentos que ele vai ter. Ele vai ter tanto medo, dor, revolta, arrependimento num primeiro momento e, num segundo momento, ele vai sentir agradecimento por ir ao paraíso, alegria por estar no paraíso, bem-estar, contentamento, humildade e vai atingir, teoricamente, a salvação ou a possibilidade para isso. Pode passar. Então, num primeiro momento, ele desce em direção aos locais infernais e, num segundo momento, ele vai passar, ele vai para um lugar intermediário e depois vai para o paraíso. Pode passar. Aqui nós temos uma imagem de uma representação de um, como é que chama, seguidor de Bosch no século XVI, mostrando uma representação da visão de Tundal. No canto esquerdo, a gente vê o anjo com uma pessoa que seria o Tundal, tendo uma espécie de visão. Pode passar. Aqui é um quadro com relação às torturas que ele sofre. Então, essas torturas estão relacionadas aos sete pecados capitais e nós podemos observar que ele vai ser punido com os ladrões, avaros, glutões e fornicadores. Então, a sexualidade muito associada com o pecado da gula e ele também vai ser punido pelo pecado da luxúria. Pode passar. Pode passar, que as pessoas são comidas até os ossos e tal. Então, aqui a gente tem um exemplo também de punição. é a becha do lago gelado que vai comer os luxuriosos e depois esses luxuriosos comidos por essa becha vão engravidar e depois vão parir seres por todas as partes do seu corpo. Pode passar. E o Bosch fez uma interpretação dessa representação. O Bosch conhecia essa narrativa. A visão de Tundal circulou na Holanda e aqui é uma representação da besta pássaro comendo uma pessoa e depois defecando essa pessoa. E isso aparece lá no carro de Fênus, tríptico de Haywin. Então, é uma das representações aí do... Eu acho que o Bosch se inspirou muito na visão de Tundal. Inclusive, ao fundo que tem ali uma espécie de casa que pega fogo. Lembra muito uma das punições da visão de Tundal, que é a Forja de Vulcano, a Casa de Fristinho, locais que pegam fogo. Pode passar. Outras representações, ele passando por ponte na qual os pecadores caem. Aí tem outra ponte que nós vamos... Pode passar. Outra ponte que nós vamos ver. Ele passando com uma vaca que ele tinha roubado e quem caísse da ponte seria comido por monstros que nós mal vemos, mas existem umas silhuetas de monstrinhos que comeriam os pecadores. Pode passar. Aí uma representação na xilogravura, numa das versões impressas. O Tundal, antes de entrar na ponte, a gente vê melhor a figura dos monstrinhos. Um outro pecador carregando um feno, que tinha roubado também. E o Tundal com as mãozinhas juntas, pedindo para o anjo, por favor, eu não quero sofrer isso. E o anjo dizendo, mas vai ter que sofrer para você depois se arrepender do que fez e não fazer isso de novo. Pode passar. Mais cinco minutos, Adriana. Manual de comportamento. Aqui a gente vê também um outro monstro. Então, como falado pela professora Tamara, os monstros muitas vezes representados como a boca do inferno. Então, a boca do inferno é uma representação medieval do inferno associado com Jonas e a baleia, elementos bíblicos, que nós temos o monstro Leviatã. Pode passar. Mais uma das punições. Esses monstros estão associados com dois heróis irlandeses que estão na boquinha desse monstro. Pode passar. Eu quero chegar no paraíso. Aqui é a casa de Fristinha, o forno, que tem uma certa associação com as pinturas de bosta. Podemos seguir. Pode ir. aqui a questão do diabo, porque Túndalo chega até o inferno. Lá ele encontra a figura do diabo comendo também as pessoas. Então, mais uma vez, essa coisa da alimentação, de comer. Pode passar. A representação, então, das impressões sensoriais ligadas aos órgãos dos sentidos. Pode passar. Essa salvação, ela está relacionada a um processo de aprendizagem. Então, ele vai aprender a lição e se arrepender dos seus pecados. Passa. E, finalmente, o Túndalo, aqui a estruturação de como que é a aviso no século XV. Então, tem o purgatório, o inferno, depois uma espécie de limbo, onde as pessoas têm alguns sofrimentos e depois o paraíso propriamente dito, dividido em três muros. Pode passar. E, aqui, mostrando essa representação edênica dos locais mais paradisíacos. Pode passar. E os três muros, o muro de prata para os cachos no casamento, aqueles que foram fiéis no casamento, o muro de ouro para aqueles que sofreram o martírio pela fé cristã e o muro de pedras preciosas para as nove ordens de anjos, os profetas da Bíblia, os apóstolos de Jesus, os virgens e as virgens e São Patrício, um santo irlandês. Pode passar. E vamos, pode passar, vamos ver algumas imagens das representações do paraíso, o muro de prata. Então, nós vemos as pessoas vestidas com roupas brancas, tanto homens quanto mulheres, as cores suaves, azuis, essas pessoas cantam, então, muito felizes, pode passar. E depois, um segundo muro é o muro de ouro, nós vemos aqui a representação de um instrumento musical, um órgão aqui numa tenda onde o túndalo chega e os habitantes cantam sem mover as bocas e os instrumentos soam sem serem tocados. Então, temos aqui o lugar da utopia, do paraíso, que tem a ver com o nosso evento. e, por fim, pode passar, ele chega até a outra representação do muro de ouro, então, no muro de ouro também se encontram homens e mulheres coroados que estão nesse lugar, que tem características edênicas, como nós vemos, mas que é caracterizado por um muro, ver verbeixo do Legoff, além, dicionário temático do Ocidente Medieval, os nossos alunos iniciantes. Pode passar. e, por fim, ele chega no melhor lugar do paraíso, que é o muro das pedras preciosas, o local dos anjos, de São Patrício. É um lugar tão maravilhoso que ele não sabe como descrever esse lugar e é mostrado para nós somente através de um muro. Pode passar. E aí, quando ele está feliz da vida, passa, quando ele está feliz da vida nesse lugar, pode passar. Quando ele está feliz da vida nesse lugar, ele sente o peso do seu corpo e aí a gente vê numa imagem da xilogravura que ele retornou ao corpo. Então, a representação medieval da alma é como se fosse uma miniatura e aí nós vemos a miniatura voltando ao corpo. Então, ele é conduzido pelo anjo aqui na imagem para voltar ao corpo. Então, o túndalo vai se regenerar e passar. Então, túndalo, após a sua volta, que eu coloquei outra imagem do Bosch aqui, ele pede para tomar a hoxa, então, ele pede para tomar o corpo de Cristo, se confessa, entrega seus bens à igreja e aos pobres, passa a fazer pregações o que antes não sabia, se configurando, então, no modelo de cristão ideal. Pode passar somente para concluir. Conclusão, os relatos de viagens imaginários no período medieval auxiliavam a população a conhecer os possíveis tormentos e alegrias nos lugares do além e foram utilizados pelos clérigos como instrumento pedagógico da salvação cristã. Esses relatos pretendiam uma purificação de toda a sociedade, inclusive da nobreza e dos oratórios. E aí, a gente termina com a imagem também do Bosch mostrando o paraíso terrestre. Muito obrigada e é isso. Obrigada. Obrigada, Adriana. Adriana, nem precisei avisar no finalzinho, terminou no seu tempo justo, olha que coisa linda. Então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar na banca com essas três mulheres, na banca, na mesa com essas três mulheres e dizer que já estou aprendendo muito quantas coisas aqui já me foram acrescentadas, então, eu quero primeiramente agradecer pela oportunidade de estar dividindo essa mesa com vocês. O meu trabalho, o trabalho que venho aqui apresentar, ele não é fruto de uma reflexão de projetos, na verdade, veio a partir de uma inquietação na organização de um material para refletir sobre a nudez no medievo, né? Então, esse tem sido o meu investimento nos últimos tempos e no ano passado, quando eu apresentei um trabalho aqui no mesmo evento, eu fiz uma exposição pensando a nudez nessa imagem do Jardim das Delícias do Bosch. Isso por quê? Porque pensar na questão da nudez não tem um material, um texto, qualquer reflexão que vá falar sobre a nudez no medievo ou no período moderno que não faça referência ao Jardim das Delícias. E acabou se tornando um material muito útil para desenvolvimento de reflexão em sala de aula, tanto na graduação quanto na pós-graduação, diante do volume de material que existe exatamente sobre essa imagem, bastante conhecida, e que apresentam muitas vezes uma condição de análise que passa muito longe, vamos dizer assim, das questões que realmente circundavam a produção desse material. eu não me apresentei porque a pessoa aqui é folgada, não se apresentou, mas para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, meu nome é Angelita, eu sou professora da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, trabalho com a história medieval, fiquei muito tempo nascendo do franciscanismo e agora tenho pensado bastante sobre questões da nudez que me foram inclusive inspiradas a partir das imagens franciscanas, vejam só. E aqui eu tenho, já que temos, segundo a Adriana, muitos alunos, eu espero que mais do que resolver questões que a gente possa trazer problemas, para que isso possa trazer inquietações na avaliação, na observação das imagens. Para não fugir muito do tempo, que agora é que eu vou começar, Adriana, eu fiz alguns recortes no meu texto que eu acho que na verdade de todo jeito vão propiciar um sentido. Eu vou apresentar para que eu tenha controle sobre os slides aqui, já que eu vou passar por eles, por uma parte deles muito rapidamente, provavelmente eu não vou vê-los, então só vou ver a minha tela, porque eu vou precisar compartilhar, tá certo? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos ver se eu acho, né? Esse é um outro problema, porque antes eu não tinha achado, só mentir, tá? Por isso que é bom ele passar. Oi? Por isso que é bom ele passar. Fica mais fácil. Ai, mas é ruim, porque alguns eu vou passar bem rapidinho, porque eu fiz uma... Se eu não conseguir, eu peço para ele, tá bom? Porque a Angelita é tudo em sequência, tem comunicação, sessão de comunicação que tem oito pessoas, e as sessões de comunicação são de oito às dez. Professor, você vai apresentar, aí vai compartilhar a tela. Certo, já olhei aqui, já sou compartilhamento. Já iniciou? Já, agora você pode... Isso. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Agora vai entrar. Isso. Foi. Ótimo. Muito bem, então. Eu vou passar, fazer uma introdução e vou passar por uma parte do texto. Pois bem, eu parti de uma brincadeira, fiz, fazendo um jogo de palavras, ver e olhar. Ver e olhar, no caso, essa imagem do Bosch, que é o Jardim das Delícias. Isso por quê? Vamos considerar a sutileza do emprego dos verbos. O ver, a gente exercita no exercício, no emprego da visão. Olhar, nesse caso, vai implicar numa percepção mais atenta a detalhes, associações, a análise, inclusive na percepção da imagem no seu ambiente. Olhar, estimulado pela percepção cristã, da nudez, do sexo, e pelas narrativas que envolvem o último julgamento, por muito tempo, fizeram desse retábulo uma releitura criativa, praticamente, do último julgamento. A partir de um exercício de ver os painéis, sem a preocupação primeira de decodificação, nós podemos levantar questões que, por fim, possam nos aproximar das intencionalidades da sua produção, o que nos leva ao olhar. Essa que é uma das questões maiores dos esforços dos historiadores. Esse é o quadro, esse é o retábulo, que é bastante conhecido, e por isso mesmo eu vou me permitir, diante do tempo muito curtinho, passar por esse que seria o primeiro momento dessa nossa observação, que seria o ver. Essa imagem é de muito fácil acesso, então eu aconselharia, inclusive, que os nossos observadores viessem procurar e observar a imagem para entender, inclusive, o que aqui me refiro quando nós falamos sobre a questão de ver e do olhar. Então, o que vemos, de fato, enquanto imagem fechada, enquanto imagem aberta, aqui você tem o retábulo no espaço dispositivo no museu em Madri, você tem uma possibilidade, né, pela internet, ter uma condição de zoom e de detalhamento que, inclusive, foge a boa parte das condições de visualidade que tinham as pessoas da sua época, então é interessante que, mas que possibilita um outro tipo de análise por menor, com por menor, que o período mesmo não possuiu. É uma imagem que ela tem 2,20 metros por 3,89, é uma imagem bastante grande, o modo como ela está exposta, inclusive, no Museu do Prado em Madri, é aberta, né, o retábulo aberto, isso faz com que, inclusive, se perca grande parte do que a gente chama de performance no momento da abertura desse painel. Pois bem, a partir do exercício do ver, o que estamos vendo? A gente vê rapidamente, né, na parte aberta do painel, na parte esquerda, uma cena da criação de Eva, sendo apresentada a Adão por Cristo, ocupando mais ou menos um terço da imagem, e, grande parte da imagem, exposição de um jardim com animais imaginários irreais e estruturas, vamos dizer assim, diferentes, que não dizem respeito à produção humana, mas que implica num espaço sobrenatural. Passando rapidamente, a gente tem, né, na imagem central do retábulo, que é a maior de todas, a imagem que, inclusive, dá nome ao quadro que seria o Jardim das Delícias, que é o grande nó para a maior parte dos observadores, para a maior parte dos pesquisadores, porque o que você tem aqui é uma quantidade enorme de homens e mulheres, todos jovens, quase todos nus, brincam, pulam, saltitam, comem e fazem sexo. Então, é um espaço, uma apresentação de uma abundância de prazeres, vamos colocar desse modo, certo? E, no painel, aqui são detalhes, né, das imagens às quais vocês, inclusive, têm um acesso não muito difícil, aliás, bastante fácil, que demonstra, vamos dizer assim, imagens bastante peculiares e mesmo bizarras, expressão que não tem aqui uma conotação pejorativa, porque, inclusive, são expressões que foram utilizadas para definir a própria pintura logo depois da sua elaboração, junto a, exatamente, a sensação de entusiasmo e de fascínio pela própria imagem, né? Então, são homens, mulheres, brancos, negros, muitas frutas, muitas, 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 muitas brincadeiras com relação ao tamanho, né, dos animais, das plantas, e, nas, no painel da direita, quando aberto, aparece uma cena do inferno. A grande questão desse painel que nos provoca é o seguinte, a primeira imagem é de criação de Eva, não é da expulsão do paraíso, o parte do, a parte central do painel é uma exposição de abundância de prazeres, né, tanto de natureza sexual, quanto com relação ao alimento, as brincadeiras, os jogos, a conversa, a juventude, né, para depois uma cena do inferno. Isso acabou fazendo com que essa tria de temática na parte, da parte interna do painel, ela tenha sido muitas vezes, no caso, a criação de Eva no primeiro, os prazeres, perdão, isso, os prazeres carnais no segundo e os castigos do inferno no terceiro, levaram a que muitas vezes fosse realizada uma associação automática entre o pecado da luxúria e os sofrimentos infernais, mas a relação não é mecânica, essa que é uma questão importante de se observar, após a criação no painel externo, quando a gente vê, né, na parte fechada do painel, a criação do mundo que seria no terceiro dia, quando aparecem, né, da terra, da água, as formas, as rochas, a terra, a vegetação, conforme se afirma no texto bíblico no terceiro dia, pois bem, após a criação desse painel externo, no painel interno você tem o primeiro casal no jardim do Éden, você tem da aba não se apresenta a expulsão do paraíso e, antes do que seria os sofrimentos do inferno que estão à esquerda, haveria um último julgamento que não é apresentado e, em lugar disso, aparece essa profusão de liberdade e prazer. Pois bem, o esforço em se explicar essa situação, ela já começou no fim do século XVI, na verdade, em 1593, quando José de Siguenza, que era um bibliotecário do eu escorial que vai abrigar essa imagem, ele faz no inventário uma descrição mais pormenorizada desse material. Isso ele vai fazer no finalzinho do século XVI, chamando atenção para vários itens desse painel central que deveriam ser entendidos a partir de uma lógica simbólica. Então, por exemplo, o morango seria um elemento que levaria à ideia de transitoriedade. Ora, o Siguenza, no finalzinho do século XVI, corte do Felipe II, uma pressão sobre as imagens que pudessem, inclusive, receber essa mácula da inquisitorial, da mácula da heresia pela inquisição. Então, o Siguenza faz um esforço enorme para tentar decodificar essa imagem, principalmente imagem central do painel do Bosch, para que pudesse liberá-lo de uma mácula, como herege ou como alguém que fizesse qualquer proselitismo à sexualidade, à liberdade sexual e por aí vai. Pois bem, essa, a gente não tem como encontrar, inclusive, só para dizer isso, então, praticamente, o Siguenza, ele inaugura uma forma de avaliar a imagem do Bosch que acabou perdurando, inclusive, até o período contemporâneo. E isso, segundo um outro artista, um outro historiador da arte, o Hans Belch, é completamente absurdo porque não existe coerência interna entre o que seria a cena do paraíso e o painel do inferno. Nessa associação, ela não é possível de ser feita. Isso por várias razões. Vou indicar somente duas. Uma, esse paraíso, essa cena central, ela não apresenta praticamente objetos feitos pelo homem. Então, as construções, as estruturas que aparecem, por exemplo, elas são sobre-humanas. Não existem objetos cotidianos, não existem roupas, são mínimos, que inclusive não cabe aqui, a gente não tem condição de falar muito sobre eles. Mas, então, isso acontece num espaço sobre-humano, que na literatura, muitas vezes, foi relacionado a um mundo pré-diluviano, que é uma coisa muito complicada, na medida em que não existe referência ao mundo, mas exatamente é um espaço irreal, um espaço utópico, onde você tem abundância, né, de prazeres e convivência num espaço de jardim, onde há uma variedade imensa de frutas e de animais e de plantas e de pedras, né, a gente aqui não vai ter como relacionar, mas nós temos, inclusive, números que tentam localizar a quantidade de espécies que são retratadas nesse espaço. E, enquanto no inferno, exatamente a punição, ela passa, né, por objetos que fazem parte, tanto para indicar os lugares sociais daqueles que sofrem, né, como para, como para, né, indicar usos, né, ou abuso dos homens com relação a objetos terrenos, que seriam exatamente instrumentos bastante criativos de tortura no espaço do inferno. Então, você tem, inclusive... Lembrando a professora dos seus cinco minutos restantes, viu? Muito obrigada, querida. Então, por exemplo, no espaço do inferno, existem referências à própria visão de Tundalo, existem referências, né, a outras, a outros universos literários, a tradição oral, e, bom, a questão não passa por não identificar esses elementos e referenciá-los à literatura, à tradição oral, a outras imagens, o problema é tentar encontrar uma coerência interna dentro desse painel que não tem condição de ser encontrada. Uma questão importante que nós chamamos atenção é que os dois painéis primeiros, eles apresentam um espaço de jardins. Essa foi uma... uma... uma primeira inquietação que acabei encontrando, e encontrando suporte literário, em Michel de Sertor, no Santiago de Beruete, que vão falar exatamente sobre o espaço do jardim como espaço que se associa a essa ideia de coleção como vai ser muito forte nesse período final do medievo e início do período moderno. Vamos pensar assim, jardins que agrupam possibilidades estéticas oriundas de referências de origem literária, de tradição oral, de referências múltiplas. Enfim, o jardim é um espaço que permite uma chamada enciclopédica. Quanto ao inferno, esse não jardim, o aspecto de coleção, como nós estamos chamando exatamente, ele se estabelece do mesmo modo, porque são figuras, são tormentos, são instrumentos criativos colocados como se fosse uma grande panóplia, uma grande coleção que se apresenta no painel. Eu estou chamando atenção disso porque, quando nós vamos pensar para onde esse painel foi dirigido, ele foi muito, provavelmente, como indica a literatura, ele foi produzido até o ano de 1516, e ele aparece em 1517, associado à coleção dos condes de Nassau. E ele vai ser identificado em 1517, dividindo um espaço, por exemplo, com a obra de Jean Grosat, vamos pensar esse Hércules e a Djanira, e uma outra obra, no caso do Kranak, que também é uma referência mitológica, que aqui, no caso, é Pares e as três deusas, isso vai aparecer na coleção, na coleção dos condes de Nassau, num espaço, num ambiente em que se configura exatamente a vontade de entretenimento. estou fechando aqui a imagem para poder ver. Então, o espaço em que se encontra esse painel em 1517 é um espaço de puro entretenimento. A ideia era entreter os convidados que vinham ao Palácio de Nassau, em Breda, e você tem, inclusive, algumas descrições muito interessantes que são feitas, inclusive, pelo Dierer, um tempo depois de como se coloca esse ambiente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse painel, ele se dirigiu muito provavelmente já para a coleção dos condes de Nassau, foi direcionado para um espaço de entretenimento onde divide espaço com outras imagens que apresentam corpos nus, se coloca dentro de uma perspectiva de coleção de imagens antigas, contemporâneas, à época, então, ela foge a essa intenção que muitas vezes se vê numa perspectiva didática, pedagógica, e a própria apresentação do jardim e das variações apresentadas, dos vários elementos colocados, de vegetação, de humanos, de objetos, se coloca dentro de uma lógica de um colecionismo que desperta na Europa nesse momento, também em função da expansão colonial. Existem registros, inclusive, assim como a visão de Tundalo, ela chega ao Bosch, outras referências, inclusive, desenhos realizados por viajantes desses espaços novos que chegam ao Bosch também e que alimentam a construção desse retábulo. Então, a ideia é ver e olhar em função do quê? Ver no sentido de se desnudar, fazendo até um próprio trocadilho de preconcebidos, de preconceitos, não no sentido pejorativo, e tentar avaliar qual o sentido que pode ter a imagem, principalmente, a partir, levando em conta, uma historiografia que, mesmo recente, tende a fazer uma associação imediata entre nudez, sexo e pecado e julgamento, inclusive em imagens que não possibilitam essa coerência, levando em conta a sua própria, os próprios elementos colocados, a própria distribuição dos elementos colocados na obra e questões importantes para os historiadores quando nós pensamos a destinação. Então, é uma obra que, muito provavelmente, inclusive, pelo próprio impacto provocado, nós temos, inclusive, até muitas cópias e falsificações no século XVI dessa imagem do Bosch, tanto o sucesso que ela provocou. Agora, o que a gente pode ver na historiografia é que este impacto que se percebe discutido na historiografia já era reconhecido no período, então, não se coloca como uma estranheza no sentido do desconhecimento atual em relação aos signos colocados dentro da imagem, porque ela, para o período, ela já provocava bastante inquietação e fascínio. então, a ideia é essa. Não tenho aqui muito mais tempo para me delongar, só gostaria de agradecer aqui a oportunidade e dizer, principalmente, aos nossos alunos que estão aqui nos ouvindo, que estejam bastante atentos a essa mágica que muitas vezes as imagens elas acabam proporcionando no sentido de, na nossa sanha do entendimento, na nossa vontade de compreender, de dar sentido de que acabamos forçando um pouco a que elas digam coisas que não fazem sentido para o momento da sua própria produção. Tá certo? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Eu agora, eu não sei como, Adriana, a gente pode fazer isso. Agora, a gente vai concluir a mesa. A gente vai, infelizmente, teremos que concluir, porque já deu oito horas, então, a gente não vai poder ter o tempo para o debate, porque nós temos as sessões de comunicação que começam agora às 20 horas e vão até às 22 horas, não é, querido Alex? Exatamente. Nós vamos agora até às 22 horas. A minha sugestão, então, Adriana, é, de repente, disponibilizar, para quem, eu vi que tinha algumas perguntas para mim, para Maria Cristina, eu disponibilizo o meu e-mail para quem quiser escrever, para a gente poder conversar. Eu acho que vai ser um prazer continuar trocando essas ideias com os estudantes, com o pessoal que estava assistindo a gente, né? Está ótimo. E lembrando também que as professoras têm Instagram, têm rede social, que vocês também vão encontrar, têm os textos maravilhosos dessas três professoras, tem uma produção maravilhosa, não é, querido Alex? Exatamente. A professora Angelita, agradeço muito as três professoras, a professora Angelita faz suas considerações finais, e o Alex fecha. Então, é uma pena que a gente não tenha um tempinho para poder conversar, inclusive, é fascinante o seu trabalho, Tamara, eu tenho uma paixão especial por essas obras de dimensão gigantesca que aparecem na nossa América Espanhola, colonial, assim, tem umas coisas que são absurdas e tão impactantes e tem um verdadeiro fascínio e teria até algumas questões que eu gostaria de ouvi-la um pouco mais, a gente vai ter que encontrar um outro momento, outra oportunidade. A gente arrumou um momento. Vai ter que arrumar, vai ter que arrumar, porque tem que, eu preciso ressaber. Maria Cristina, muito obrigada também pela oportunidade de ouvi-la, né? Eu estava observando as suas imagens, assim, o dossiê que está sendo preparado, ele vai ser muito importante, não só para os pesquisadores, mas como uma oportunidade, inclusive, de uso didático, né? Nos nossos cursos de graduação, isso vai ser uma, vai ser muito bom. E, fascinantes as imagens, e eu mesma teria até algumas, alguns pitacos a fazer na sua própria análise, se você me permitir em outro momento, né? De coisas que me apareceram na cabeça, quando eu vi as imagens, nossa, que legal, olha a cara dele, parece que ele, né? Então, mas é quase fofoca, mas aí depois a gente pode conversar. Adriana, um prazer enorme em escutá-la, escutar sobre o seu trabalho, uma pena realmente a gente não ter um tempo a mais para poder conversar um pouco, só quero agradecer, então, a possibilidade de dividir a mesa com essas mais três mulheres maravilhosas, né? E, né? Agradecendo também aqui a presença do Alex para ajudar a colocar mais ordem à mesa, um querido, pessoa que está fora do meu coração, então, agradecendo a todos que estão aqui nos ouvindo, eu encerro o trabalho dessa mesa com dor no coração, né? indicando aí as novas atividades e desejando muito sucesso no desdobramento das atividades. E eu não tenho Instagram, aliás, eu tenho, mas não uso. Mas a professora Angelita tem Face, viu? Tem, tem, eu sou antiquada, tem Facebook, gente, vocês até, mas me acham por e-mail, vai dar certo. Então, pessoal, é o seguinte, a gente convida a todos e todas a continuarem conosco, por meio dos simpósios temáticos que irão acontecer agora, após o término desta mesa, e eu queria agradecer de forma especial a professora Tamara da UED, que não a conhecia, mas fiquei muito surpreendido com o seu trabalho maravilhoso, saudar também a professora Maria Cristina, que da última vez que veio, deu até entrevista nos canais de comunicação, ficou famosa por aqui, e não tem como eu esquecer a minha terna orientadora, que é a professora Angelita, que mora no meu coração, e a minha primeira orientadora, que é a professora Adriana Zira. Então, eu acho que a gente agora deve passar adiante, e amanhã tem mais, mesa redonda, com lançamentos de livros. Então, eu deixo a palavra com a professora Adriana, e uma boa noite a todos e todas. Boa noite, gente. Pode fechar. Tchau, amados. Muito obrigada. Tchau.